E a Ana Clara que deixa bem claro aí pros participantes Que se não tiver comprometimento com o jogo Vai sair todo mundo Sem ter conquistado nada Ela chega nos participantes e fala Olha, é o seguinte Cês tem que ter comprometimento com o jogo Olha aí, o Califa foi embora O Rodrigo foi embora Então assim, ela tá aquele toque pros participantes Pra se comprometer mais com o jogo Porque tão parecendo que tão numa colônia de férias A repercussão do reality Não tá lá essas coisas E ainda os participantes não querem entrar na dinâmica Não querem entrar no jogo Não querem participar Acham que tudo tá bom Ah, tá tudo bom, deixa como tá Isso aí foi o que ela quis dizer Mais comprometimento com o jogo Jogar mais E parar de achar que tá de férias em algum lugar Porque isso pode ocasionar a saída deles E sair sem conquistar nada Olha só, o Gael outro conquistou 22 mil reais Ou seja, se eles não se comprometer Eles vão acabar perdendo as oportunidades de ganhar prêmios E também a probabilidade de ganhar o programa Sem compromisso, meu amigo Não dá pra nada E o reality já tá em baixa, né E se os participantes lá dentro não se comprometer Procurar jogar Até uma tretinha Não vai pra frente Cês acham que tá sem sal esse reality? Deixa nos comentários Se tá parado, tá sem sal Não tá assistindo Deixa nos comentários Deixa nos comentários Deixa nos comentários Deixa nos comentários